Salve, salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, hoje é o primeiro dia que a gente está indo para a neve aqui no Japão, em uma cidade chamada Miyoko Kogen. E a gente está andando ali para onde eles fazem a cadeira que leva a gente lá para cima, aí a gente está subindo essa ruazinha aqui que a gente está nela, dá para você ver aqui, a gente tem que subir essa rua toda para a gente chegar lá em cima, onde é o lugar. Aí tem que comprar o ingresso para a gente subir as cadeiras. Mas está aqui, olha as nossas pranchas, o snowboard, olha que louco. Roberto, segura aqui para minhar o capacete aqui rapidinho. Aqui, olha galera, olha só a prancha. O que é esse daí? Esse daí é o Chuck. Olha só. Aqui, olha. Oakley, blusa da Oakley, camisa da Oakley, calça da Oakley, capacete ali da Oakley. Olha o Roberto ali. Capacete, o snowboard dele. Qual é o seu snowboard? Turbo Dream? Turbo Dream. E meu, essa aqui, olha, essa é o meu snowboard aqui, chamado Tech Nine. Galera, olha só a neve que pega aqui. Olha só a rua. Isso aí é tudo neve, meu. Não é nada de terra, é tudo neve. Mas vamos continuar lá. A gente está andando ali para, como eu falei antes, andando para passar onde ali tem as cadeiras. Aí de lá eu vou começar a gravar de novo com o GoPro, beleza? Valeu! Então, galera, acabamos de chegar aqui na neve. A gente está aqui no... Eu e o Roberto, somos intermediários, né? A gente não é profissional. Profissional. A gente é intermediário. Então, a gente vai subir até lá em cima. Chegar lá em cima, a gente vai colocar o snowboard nos pés. E aí vamos descer tudo por aqui, olha. Isso dá para vocês verem, olha, olha como que é aqui. Lá na Austrália, as cadeiras, é assim, olha, tudo aberto. É tipo uma cadeira no cabo mesmo. Só que, uma coisa interessante para saber também, que essas montanhas são vulcano. Então, mais para cima você chega, mais, como que você fala, Steve? Mais inclinado. Mais inclinado o morro é. Então, geralmente, as corridas de profissional é lá em cima. Que é mais rápido, mais perigoso. Mais inclinado. Entendeu? E mais para baixo aqui, eles classificam como mais plano. Que é para as pessoas que estão começando ainda e para nós também, né? Então, como que vai acontecer? A gente vai subir essa primeira aqui, que é o principal. Aí tem um que é mais ali, mas para o outro lado, para lá, olha. Mas aqui a gente vai aproveitar esse daqui primeiro. A gente vai prender esse daqui. Depois a gente vai para o lado de lá. E eu acho que para o lado de lá, quando descer até o fim, tem shopping, tem várias lojas lá de coisa de... Tipo, equipamento de snowboard e tudo assim. De ski. Então, a gente vai lá depois. A gente quer dar uma olhada nos negócios lá. Quero ver os óculos também, né? E ele também está querendo ver uma calça, talvez. Mas então, mas é isso aí, galera. Vamos lá, logo, logo eu vou trocar a câmera para o GoPro. Aí eu vou ter um, vou colocar um no capacete dele também, ou aqui no peito dele. Aí a gente vai, aí vocês vão vendo tudo aí, com o que a gente vai descendo tudo, beleza? Porque, ó, a gente, como eu falei, a gente não é profissional. A gente é intermediário ainda. Então, a gente vai cair bastante. Porque é, meu, faz o quê? Uns dois anos já, né? Dois anos. Dois anos, dois anos e meio? Dois anos. Acho que uns dois anos que a gente não vai para a neve. Então, a gente vai, eu acho que as nossas primeiras corridas aqui, vai ser a gente se acostumando ainda. Então, a gente vai cair bastante, como eu falei. Mas segue aí que eu vou gravando tudo aí, o dia inteiro. Eu acho que os próximos dias, mais o quê? Uns quatro, cinco dias, né? Por aí. Vou gravar tudo também, beleza? Então, fica ligado. Então, galera, aqui, ó, nasceu a primeira vez descendo aqui no morro aqui do Japão, ó. Olha só como que é, ó. Vamos lá, velho? Galera, essa montanha aqui, eu vou sentar um pouquinho aqui, calma aí. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Ok, galera, vamos lá. Vai, 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 vai. Aqui, esse morro tem que descer um pouco mais devagar, vai. Ok, vamos lá, galera. Vamos descer, vamos descer. Quase, quase caí. Vai lá, vai, caralho. Quase te atropelei. Vai lá, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Quase! Quase cair ali! Vamos lá galera! Vou cair, vou cair! Vamos lá! Entra! Entra! Vá! 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 Quase! Vá! 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 É isso aí, foi boa. Galera, nossa, mas tá doendo os pés, já faz dois anos que a gente não faz isso, a gente vai fazer assim pela primeira vez, dói, né, descer pra lá, ok, galera, a gente vai descer pra lá agora, deixa eu levantar, ai caramba, agora tá sentado ali, acho que não tá aguentando, nossa, galera, olha só essa descida, tá louco, eu vou, talvez da metade eu vou, mas de cima aqui eu não vou não, galera, olha só, molecada descendo assim com tudo, enquanto eu e Roberto não conseguem nem descer assim de uma vez, olha olha só aquela montanha ali, ó, pelo amor de Deus, eu jamais ia naquela lá, não, você tá louco, ó, o moleque ali de competir, o moleque que faz competição ali, ó, vamos descer? Você consegue ir até a segunda? Huh? Até o próximo? We're making, well, watch this guy. Chega lá embaixo, a gente tem que ir. Tá vendo que a gente tem que manter a velocidade, velho? Eu sei, mas eu não posso fazer a velocidade, velho, assim, tá gravando ainda, tá gravando ainda, tá gravando ainda, tá gravando, porra, vai, vou atrás de você, ai caramba, não consigo nem levantar, e as calças, tá caindo. Oi, 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 vou cair, vou cair, ai caralho. Acabou, poxa. Ok, vai. E aí E aí O que foi? E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai ter que descer e andar até lá. Aqui ó, o Chucky. Ok galera, segunda parte dessa corrida agora. A primeira corrida, a gente chegou na parte de baixo lá do morro, a gente teve que andar um pouco, mas essa daqui agora já tá descendo mais, ó, vou virar a câmera pra vocês poderem ver um pouco pra frente, beleza? Vou tentar fazer assim de trás, ó. Eu acho que a gente já tá chegando ali no final do morro, então depois a gente vai subir de novo, a gente vai andando de novo. Eu acho que entrou gelo na minha bunda. Ah, o Roberto também caiu, ó. Olha lá, caiu também, ó. Acho que entrou gelo na minha bunda. Ai, caiu também, ó. Nossa, tinha entrado gelo dentro da minha blusa, aqui no braço. Aqui ó galera, a gente tá subindo pro nosso... Terceira vez. A nossa terceira vez. Só que a segunda que a gente foi, foi só um morrinho meio... foi bem plano, entendeu? Ele foi parte daquela primeira corrida que a gente fez. Então essa aqui que a gente tá subindo, a gente não sabe ainda a distância, a altura que ela vai, só que a gente vai... a gente tá subindo agora, a gente tá aqui nas cadeiras, ó. E nós estamos viajando pra direita da montanha, então... Então a gente foi, fez assim ó, a gente começou lá, lá do lado de lá. Lá do lado esquerdo da montanha? A gente tá vindo pra aqui, pra direita, aí lá pra baixo, lá, tem... Tem shopping e tudo assim, que depois a gente tá querendo chegar até lá. Então, mas é agora, por enquanto, a gente vai subir essa montanha aqui, a gente vai descer ela. Eu vou gravar que nem fica falando pra vocês. Vou gravar tudo, aí depois vocês vão ver como que é, meu. Se vocês quiserem vir pra cá, ó, deixa comentário aí. Eu te dou umas dicas onde ir e tal, assim. Também o meu Insta tá aqui embaixo aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês. E também vou deixar na descrição. E, meu, é isso daí. Vamos lá, até a próxima, beleza? Olha lá, ó. Olha o morro que a gente vai subir. Olha só. Meu, esse negócio aí vai ser alto pra caramba, hein? Fala, o que você quer falar? Ah, não, eu ia falar que a gente vai subir, escalar a montanha toda, zigue-zague, de um lado pro outro. Entendeu? Mas, você já falou. Mas é isso aí, galera, a gente vai descer. Meu, eu ainda nem, não vi o pessoal descendo essa corrida aqui, só que a gente vai descer. É isso aí, beleza? Vamos lá. Como é que a gente vai subir nessa? Galera, olha só essa montanha aqui. Meu, quem descer essa montanha tá louco. Olha só, tem pedra ali, ó, bem no meio. Tem umas árvores ali, você tá louco. Vamos lá? Ah, vai você, eu não vou não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, galera, acabei de levar um tombo forte. Nossa senhora. Vai, vai, Roberto. Nossa, olha, tá descendo... Puta merda. Tá descendo um gelo? Tá dentro da minha calça. Olha, olha, olha. Não tô conseguindo sentir gelo na minha perna. Tá dentro da minha calça. Tá dentro da minha calça. Você quer atravessar? Não, não dá Não dá pra atravessar por lá Não dá Não dá Eu não lembro, meu pão O que você quer? Estou indo até 8 O que você quer? O que você quer? O que você quer? Quase Vai continuar até... Então vai Estou gravando você, viu? O que você quer? Uma da hora, andando de ski No bem também, aprendendo O que você quer? 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 Tentando coisas novas Tentando coisas novas, né? Tipo, vamos tentar rampar se a gente conseguir Tentar melhorar o jeito que a gente anda, né? Half pipe É aquele half pipe Não sei como chama em português É isso mesmo? Aquele negócio que eles fazem lá mesmo Então é isso aí galera, beleza? Valeu, até mais, fui! Obrigado.